Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre hábitos. Mas não é qualquer hábito. Nós vamos falar de três hábitos em específico. Dois que podem melhorar significativamente a tua vida, mas melhorar muito mesmo. E um que pode prejudicar absurdamente o teu dia a dia. Roda a vinheta e a gente volta já já. E a gente vai trabalhar com vocês. Tudo bem, vamos lá! É isso aí. Três hábitos que podem mudar a tua vida. Dois para melhor e um para pior. Mas, afinal de contas, o que é um hábito? Como é que se desenvolve um hábito? Em um outro vídeo aqui no canal, eu falei exatamente de como desenvolver um hábito. Depois você procura esse vídeo, vale a pena assistir. Neste aqui, nós vamos falar desses três hábitos. Dois que podem melhorar significativamente e um que pode piorar. E eu vou te dizer mais, tá? Esses três hábitos, eles são muito comuns. Muito simples. Mas a simplicidade desses hábitos não revela a capacidade que eles têm. Tanto de te apoiar positivamente, quanto de te prejudicar, como é o caso deste, um hábito que pode piorar a tua vida. E eu vou deixar esse negativo por último. Vamos falar de dois hábitos que podem melhorar muito a tua vida no que diz respeito a resultado e produtividade. E são dois hábitos que eu, particularmente, uso diariamente. O primeiro eu chamo de planejamento e anotação. Você já deve muito ter ouvido falar desse hábito no termo de planejamento e organização. Eu prefiro falar planejamento e anotação. Quando você planeja exatamente o que você vai fazer numa semana e quando você, além de planejar isso, você toma nota, eu sempre digo o seguinte, não faça isso por uma semana, faça para o dia. Começando o dia, faça o planejamento. O que você precisa fazer? O que você precisa realizar este dia? No dia de hoje, o que precisa ser realizado? E toma nota de tudo isso. Aí talvez você possa pensar o seguinte, mas espera aí, Silvano, toma nota para quê? Para não esquecer? Eu tenho uma boa memória, eu não vou esquecer. Não. O tomar nota, ele é muito mais do que você não esquecer. É aí um ponto que muita gente não conhece. As anotações não é para que você não esqueça. As anotações é para que você tenha um sentimento de realização. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu começo o meu dia, que eu faço uma lista de atividades que eu preciso fazer durante o dia, quando eu faço uma lista de coisas que eu preciso realizar ao longo daquele dia, o que acontece no final do dia, quando eu olho para aquela lista e eu fiz tudo? Eu tenho a sensação de missão cumprida. Eu tenho a percepção de que o meu dia foi extremamente produtivo. Eu tenho a clareza de tudo aquilo que eu fiz, porque eu tomei nota daquilo que precisava ser feito e fui realizando. Certamente, muitas vezes, você deve ter chegado ao final do dia e pode ter realizado muitas atividades, mas o fato de não tomar nota fez com que você não tivesse clareza daquilo que você realizou. Você muitas vezes olhou e pode ter pensado que o seu dia foi totalmente improdutivo. Essa falsa percepção de improdutividade, onde na verdade foi um dia extremamente produtivo, só pode ser combatida se você planejar o que fazer e tomar nota disso. E ao final do dia, você conseguir ali, ticar e eliminar todas as atividades que você havia realizado. Eu, quando eu chego no final do dia, que eu olho para o bloco de notas do meu computador e eu vejo que ali eu tinha 15, 18, 20 coisas e que essas 20 coisas foram realizadas, isso certamente me traz um bem-estar e muda significativamente e faz com que não só o meu estado emocional, mas o meu estado mental e a minha disposição para o dia seguinte seja completamente diferente e mais potencializada. Isso sendo repetido, naturalmente, se torna um hábito e é um excelente hábito para que você se torne produtivo. O segundo hábito muito importante é você ter metas semanais. Observe, planejamento diário com anotações e as metas semanais. O que precisa ser realizado essa semana? O que não pode passar dessa semana? O que precisa, de fato, ser cumprido por você ao longo dessa semana? Eu não estou falando de atividades, eu estou falando de metas. Aquilo que precisa, de fato, ser finalizado. Então, preste atenção em uma coisa. Planejamento e anotação diária e metas semanais. Estipule as suas metas e aí fica a seu critério, se vai ser de segunda a sexta, se vai ser de segunda a domingo, de segunda a sábado, mas tenha metas claras para serem realizadas ao longo da semana. E um hábito que pode arrebentar com tudo isso e também com a sua vida é aquele que eu deixei por útil. É aquele que eu disse que é um hábito que pode piorar absolutamente tudo. Chama-se padrão de pensamento negativo. Tome muito cuidado com seus pensamentos negativos. Tome muito cuidado com os pensamentos que geram em você um estado de impotência. Tome muito cuidado com os pensamentos que geram em você uma percepção de que você não vai dar conta, de que você não vai ter resultados, de que você não vai ser muito bem sucedido. Procure bloquear esses pensamentos sempre que eles surjam. E costume trazer, ao invés desses padrões de pensamento negativo, padrões de pensamento positivo. E aí você pode pensar o seguinte, mas isso é tão simples e você está falando padrão de pensamento negativo, simplesmente mudar o pensamento? Deixa eu te dizer uma coisa e a importância disso. Já foi comprovado cientificamente que o cérebro não diferencia o real do imaginário. E também já foi comprovado cientificamente que os nossos estados emocionais derivam dos nossos pensamentos. E quando eu tenho padrão de pensamento negativo, quando eu começo a pensar só em situações negativas, em situações que não serão bem sucedidas, em situações que eu não terei resultado, ou quando eu começo a olhar para o meu futuro como sendo um futuro nada promissor, naturalmente você está gerando um estado emocional negativo e esse estado emocional negativo tende a fazer com que você adote comportamentos negativos. Então, se você quer começar a mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos e principalmente mudar os seus resultados, comece a mudar a qualidade do seu pensamento. Sempre que surgir a sua mente um pensamento negativo, busque... Faça sempre um exercício que eu faço. Sempre que eu tenho... Vem aquele pensamento negativo, eu sempre digo o seguinte, para mim mesmo, o que é o contrário disso? E eu busco o contrário. Essa pergunta, ela me acompanha o tempo todo. Sempre que vem aquele pensamento negativo, eu digo, opa, o que é o contrário disso? Se isso fosse diferente, extremamente positivo e benéfico para mim, como seria? Quando eu busco esse pensamento positivo, eu vou trazendo sempre estados emocionais positivos, estados cognitivos positivos, que contribuem para comportamentos positivos, e que tudo isso positivamente acontecendo, gera resultados cada vez mais satisfatórios e cada vez mais positivos. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.